Olá pessoal, professor Cacildo Souza aqui novamente. Sou professor de língua portuguesa e redação, idealizador do canal Professor Cacildo Souza. Estamos aqui para mais um vídeo de informações a respeito de processos seletivos para ensino superior ou para concursos. Hoje, no caso, nós vamos trabalhar um material para concursos no sentido das informações. Trabalhamos aqui conteúdos gratuitos e de qualidade para concursos, exames e outras seleções. A pergunta é, o que cai com a banca IDECAM para a língua portuguesa? É uma banca que tem realizado diversos concursos, já realizou concursos aqui no Rio Grande do Norte e sempre foi tida como um terror. As provas são bem peculiares e nós vamos ver um pouquinho disto. Esses vídeos que nós trazemos são no sentido de abrir os horizontes. Aí você vai, a partir desse despertar, procurar aprofundar nas fontes que nós indicamos. As fontes mais interessantes de se procurar alguma coisa para quem é concurseiro, em primeiro lugar, é no site da própria banca que realizará determinado concurso. Depois você vai para outros sites especializados em abrigar provas e os editais, todas as informações do concurso. Mas o site é a primeira via. O site do IDECAM, o site da FUNCERN e assim por diante. Além de informações em grandes plataformas especializadas em preparação para concurso público e tudo mais. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Eu peguei dois editais de concursos recentes, um para nível médio e outro para nível superior, para vocês terem noção do que é cobrado em língua portuguesa nessa banca. Agora, como é cobrado também? Aí a gente vai ver depois. Então, vocês têm aqui um dos editais, conteúdo programático geral a todas as áreas e sub-áreas. Isso aqui é do concurso para o IFRN. Então, vejam que não tem aí o anexo 3, conteúdo programático, todas, para todos. Seria todas as áreas e sub-áreas, independentemente do cargo, independentemente do nível. Então, vejam como é interessante. Conteúdo programático, compreensão e interpretação de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Veja que isso aqui é bem abrangente. Domínio da ortografia oficial. Todas as bancas cobram isso aqui. Emprego da acentuação gráfica. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Então, a maneira de apresentar é até diferente, mas até agora conteúdos comuns. Empregos de elementos de referenciação, substituição e repetição. Isso aqui é coesão. De conectores e outros elementos de sequenciação textual. Então, aqui você tem coesão. As duas coesões. Referencial e sequencial. Vejam como é a exigência da banca. Emprego é correlação de tempos e modos verbais. Aqui para você. Então, só ajeitar aqui. Tempos e modos verbais. Não é toda banca que cobra. Domínio da estrutura morfossintática do período. Então, isso aqui é sintaxe e morfologia. Não tem diferença aí. Relações de coordenação. Relações de coordenação entre as orações e entre os termos da oração. Ou seja, você tem a sintaxe do período e da oração aí. Relações de subordenação entre orações. Então, período composto por subordenação. E entre os termos da oração. Período simples. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância verbal e nominal. Emprego do sinal de crase. Se você for observar, todos são conteúdos tradicionais. Mas aí aparece colocação de pronomes. Colocação pronominal. Nem toda banca cobra. Reescritura de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras ou trechos do texto. Entra a semântica aqui. E aí análise do discurso. Pressupostos, subentendidos e implícitos. Nem todas as bancas cobram isso. Então, é um conteúdo abrangente. Isso, no caso, para a prova do IFRN. Eu estou dizendo IFRN, na verdade, é a prova do IFPB. Foi o IDECAM. E nós colocamos outro edital aqui, para análise. Aqui, conteúdo programático, para todos os casos de ensino médio e superior. Aí você tem compreensão e interpretação de textos literários e ou informativos. A maneira de apresentar já é diferente. Recursos estilísticos ou figuras de linguagem. Nem todas as bancas cobram. Coesão e coerências. Aqui está mais resumido. Ortografia. Os conteúdos basicamente os mesmos do outro edital. Mas apresentados de uma maneira diferente. Uso dos acentos gráficos. Grafia das palavras. Uso do sinal indicativo de crase. A mesma coisa do outro. Morfologia. Aí dentro de morfologia. Classes gramaticais e processo de flexão de palavras. Sintaxe de concordância e regência. Uso dos sinais de pontuação. Semântica. Aí vem a sinonime, antonime, homonime, paronime. Tudo dentro de semântica. E ainda ligado à semântica aqui. Polissemia. Que está conectada a denotação e conotação. Então, embora apareçam menos conteúdos. Mas na verdade, um edital é mais resumido do que o outro. Se você for olhar, basicamente é a mesma coisa. Mas aí também, cada concurso tem a sua exigência. O que a gente vê é que em termos de conteúdos. Não há nada muito diferente das demais bancas. Mas o que nós temos que ver é como esses conteúdos são cobrados para os candidatos. Vamos dar uma olhada nisso, né? Porque isso é muito importante. Então aqui, eu tenho... Eu vou agora aqui para o site do IDECAM. Vamos para o site do IDECAM. Nessa prova para administrador, vocês vão ver como é cobrada a prova de língua portuguesa. Observe-se que... Gênero textual, romance, possui características predominantemente narrativas. No excerto, assim, uma sentença linguística que não consigna essa afirmação e que por isso possui natureza mais descritiva, predominantemente é. Olha a maneira como a banca cobra esses conteúdos. Aí vamos para baixo aqui. Vamos descer para vocês verificarem. Olha aqui as figuras de linguagem sendo cobradas. Antonomase, anacoluto, modalização, catacrese, paranomase. Olha, isso aqui é muito... É uma exigência muito grande para o candidato. Aqui, performance, polissemia, intertextualidade. Observa a maneira como aqueles conteúdos são cobrados. Os conteúdos em si não mudam muito. Aqui uma reescrita textual, como tinha lá em um dos editais. Aqui, tempos verbais. Observem. Aqui, acento de crase, não. Aqui é uma questão até que eu resolvi individualmente esses dias. É de regência. Aí você tem aqui a análise morfossintática, morfossintático-semântrico. Olha a maneira como se cobra. Os gêneros textuais sendo cobrados. Linguagem, referenciação, poeticidade, paráfrase. Isso é na prova de língua portuguesa, ok, pessoal? Muito pesado o negócio aqui. Nós pretendemos começar resoluções desta banca em breve. Observem, recurso irônico, gênero epistolar, é uma prova que exige muito do candidato. E você tem que ficar muito também atento ao que se cobra na banca IDECAM. Então, não é uma banca simplesinha para você chegar e com a bagagem que já tem das outras você fazer. É uma banca que chega na dificuldade, talvez até comece a ultrapassar o FGV. Porque o FGV não tem tantos textos. E no caso do IDECAM, você tem muitos textos. Então, isso é um aperitivozinho para vocês verem quais são os conteúdos mais cobrados. E uma prova só para você sentir como esses conteúdos são exigidos no momento em que você se depara com um concurso realizado pelo IDECAM. Então, nós voltamos em breve com mais informações sobre concursos, com essas dicas, com esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Mas que decidem suas vagas no serviço público. E espero que todos fiquem bem. Inscrevam-se, compartilhem e indiquem em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.